Isso tinha cinco minutos de aula. Ela parou a aula e deu uma visão do que era para ela, alguém pensando na vida. Ela não fez mais nada naquela aula. Ela se dedicou de coração a me explicar, me fazendo entender e encerrando com a seguinte frase. Amor e vencer na vida é quando você vem para este mundo e que depois você sai daqui e ele fica um pouco melhor para você testar. Isso representou o meu primeiro drive de procurar criar uma pergunta primordial de o que é que eu vou fazer para quando a gente tem a passagem do mundo, eu vou deixar isso aqui um pouco melhor. Tenho certeza que eu vou deixar o melhor. Você já deixou algo melhor? Então, acho que você é modelo para muita gente, você é um modelo de inspiração também para o projeto que eu tenho, de ir para o futuro. Para cada cem pessoas que participaram desse programa, dez serão professores da rede pública que participaram desse programa sem custo nenhum. Sim! Para depois esperar que os derivados dessas matrizes se tornem civilizados e não tenham que aprender valores humanos uma vez por ano através do Criança Esperança. Ok? E nisso consiste a minha missão também. A gente pode se entender um dia sobre isso. Obrigado! Aplausos Aplausos Aplausos